Caminando sobre o sol Gosto muito de você Me ouvir Podes entristecer Meu coração tão só Mas tenho que encontrar você Nunca me ouvir E dançando Bonito Agora, no chão Gosto de te ver ao sol De te ver entrar no mar Tua paz e tua luz Me ajuda Gosto de ficar só Fica o fim de mulher que me ajuda Diz que a papo de você Me preocupa Gosto muito de te ver Me adianta Caminando sobre o sol Gosto muito de você Me adianta Para desentestecer Meu coração tão só Mas tenho que encontrar você Nunca me ouvir Um fulhante de meão Para o pão A raça Minha velha O meu coração É só Para o pão É só Quando eu lhe dou a paz Me adianta Minha velha Gosto de te ver ao sol Me adianta Me adianta Me adianta Tua paz e tua luz Tu beijou o pó Gosto de te ver ao sol Gosto de ficar só Me adianta Me adianta De olhar Me adianta De estar perto de você E entre o amor Aê! Aê! Aê!